Música Quarta-feira 25 de outubro é destaque hoje no Jornal de Blumenau. Motociclista fica gravemente ferido em acidente com caminhão na Itopava Central. Pela quarta vez em dois meses, dupla é flagrada com pássaros silvestres na BR-470 em Blumenau. Retomadas obras de ampliação da ponte da Rua Engenheiro do Deque, rainha e princesas da Oktoberfest se preparam para a despedida da festa. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A temperatura deve ficar mais amena nesta quinta-feira após dias com sensação de clima abafado na cidade. A mudança marca a chegada de uma frente fria que mantém o predomínio de nebulosidade e pode ocasionar chuva mais forte e persistente durante o final da semana. Confira agora a previsão do tempo com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Nesta quinta-feira vamos seguir ainda com um tempo mais instável aqui na nossa região. Vamos ter atuação da circulação marítima, mantendo a presença de muitas nuvens ao longo do dia e tem condição para chuva fraca e isolada. A temperatura mínima vai ficar em torno dos 16 a 17 graus e a máxima oscilando em torno dos 21 a 22 graus aqui na região do Médio Vale. Com as informações do tempo, direto à Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Um motociclista ficou gravemente ferido no acidente registrado nesta tarde na Itopava Central. O homem foi encaminhado inconsciente ao hospital. O acidente aconteceu no início da tarde na rodovia SC-108 e envolveu uma moto CG e um caminhão caçamba. Segundo informações, a moto teria colidido contra a caçamba do caminhão. O motociclista sofreu fratura exposta e outros graves ferimentos. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado inconsciente e em estado grave ao hospital. O motorista do caminhão saiu ileso. Pela quarta vez em menos de dois meses, dois homens são flagrados pela Polícia Rodoviária Federal em Blumenau, transportando pássaros silvestres na BR-470. Ontem à noite, foram localizados 20 pássaros da espécie trinca-ferro que são protegidos por lei. As aves estavam em caixas de sapato dentro de um HB-20, com placas de São João Batista, mas a dupla mora em Itajaí. Os pássaros ficaram aos cuidados do Instituto do Meio Ambiente de Blumenau. Já os dois homens vão mais uma vez responder a um termo circunstanciado. Com os quatro flagrantes somente dessa dupla, a PRF recuperou 78 pássaros silvestres. A estabilidade do tempo permitiu a retomada da obra de melhorias na ponte da rua Ududeque, no bairro Salto do Norte. A estrutura será ampliada e vai ganhar uma faixa adicional para veículos. O acesso, que é um dos principais para quem entra ou sai do município, vai contar com uma estrutura mais larga. Há exemplo do modelo implantado na rua Gertrud Metz Guerno Garcia. Neste momento, a Secretaria de Obras trabalha na confecção de vigas e das prelagens de sustentação da ponte. Trabalho que foi impactado devido às chuvas e à elevação do nível do rio. Essa obra foi muito importante porque a gente vai ampliar a capacidade dela e fazer a conexão dos passeios da ciclovia que nós já executamos em etapas anteriores. Então, a engenharia Ududeque, essa era a última etapa de reorganização que precisava ser feita. Nós estamos executando agora com a melhoria, a reforma e a ampliação dessa ponte da engenharia Ududeque. O investimento da Prefeitura na ponte é de 4 milhões de reais, com recursos provenientes de convênio com o governo federal. Além da reforma e ampliação, uma nova passarela de pedestres será construída em ambos os lados da via. Vai ser realizado no próximo domingo o processo seletivo da educação em Blumenau. São 2.780 candidatos que concorrem a vagas temporárias para o próximo ano letivo, com cargos como coordenador pedagógico e professor em todas as disciplinas, incluindo os programas e projetos da Secretaria de Educação. Esse processo deveria ter sido realizado no dia 8 de outubro, mas teve de ser transferido devido à enchente. Os locais das provas e todas as informações e orientações estão disponíveis no site concursos.furb.br. A Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou uma proposta que busca incentivar a contratação e capacitação de mulheres vítimas de violência ou em vulnerabilidade social. O projeto da vereadora Cristiane Loureiro institui o selo Empresa Amiga da Mulher. A intenção é criar um cadastro de vagas, criando acesso à renda, para que as mulheres não fiquem reféns da violência pela dependência econômica do companheiro. Já tive uma reunião, inclusive, com a CIB, a presidente me recebeu e agora a próxima etapa vai se reunir com a diretoria e poder apresentar melhor esse projeto, que temos certeza que vai agregar muito à nossa cidade, até porque as empresas buscam essa responsabilidade social e esse olhar de também se preocupar com a mulher, nessa atenção à mulher. Por exemplo, hoje as mulheres que estão na Casa Elisa, que é um abrigo para essas mulheres e os seus filhos, quando elas saem da Casa Elisa, elas precisam recomeçar. E esse recomeço também tem a ver com a questão financeira. O deputado federal Ismael dos Santos encaminhou ofício ao Ministério da Educação para a liberação de recursos e imóveis para escolas e creches catarinenses afetadas pelas enchentes no Estado. O deputado é titular da Comissão de Educação na Câmara Federal. Na justificativa, Ismael alega que os danos comprometem o aprendizado das crianças e adolescentes e a qualidade do ensino. Segundo o deputado, além das estruturas escolares, móveis, livros, telhados, computadores foram danificados e destruídos pelas enchentes e agora precisam ser reparados e substituídos. Qual o banco, instituição financeira é mais segura para guardar a sua reserva de emergência? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa é a dúvida de muitas mulheres que vêm conversar comigo e eu quero que você entenda hoje como funciona. A maioria dos bancos estão cobertos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Essa cobertura, ela dá direito a uma garantia ordinária em caso de decretação, de intervenção ou liquidação extrajudicial. Em cada instituição financeira, o dinheiro fica assegurado até 250 mil reais por CPF investindo em CDBs, LCIs, LCA, poupança, entre outros. Ou seja, a política de pagamento é igual tanto para bancos, cooperativas e para os bancos digitais. Então, se você tem guardado até 250 mil em uma conta, fique tranquila. Mais informações é só consultar o site www.fgc.org.br Janarizio participa todas as quartas-feiras no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. A FURB participou de um painel da ONU sobre o planejamento de territórios inovadores. O tema foi debatido dentro do programa ONU Habitat Brasil, que contou ainda com a participação de outras instituições de Santa Catarina. A participação cidadã no planejamento de territórios inovadores foi tema de um painel da Organização das Nações Unidas no Campus 1 da FURB, em Blumenau. O evento, sediado no auditório do Bloco J, contou com transmissão ao vivo para todo o planeta através do canal do YouTube Circuito Urbano 2023, um projeto da ONU Habitat Brasil, voltado para a temática de assentamentos humanos. O evento acontece de 2 a 31 de outubro no país inteiro e a FURB não ficou de fora. A ONU, um organismo internacional, acho que é isso que eles querem também, simplificar e desburocratizar e estar mais próximo do cotidiano das universidades, das pessoas, do movimento da sociedade civil como um todo. Durante o debate, que na FURB contou com a participação da professora Wanda Moniz Falcão, do curso do Direito e do pesquisador Diego Hernando Flores Ayala, da Univale, foram apresentadas alternativas de apoio às especificidades das diferentes fases de planejamento das cidades. Acho que é uma oportunidade bem legal de a gente fazer descanso sobre o novo modelo de cidades e já pensando também em integração latino-americana com os países da Latina América, porque tem características muito semelhantes também. A Oktoberfest termina no próximo domingo com expectativa de casa cheia nos próximos dias, devido à ampliação da gratuidade na entrada da festa, que vai até quinta-feira. Ontem foram mais de 14 mil visitantes. Até agora, o total de público acumulado supera as 333 mil pessoas. Esses também são os últimos dias de reinado da atual realeza da festa, que se despede no domingo. Uma Oktoberfest diferente, em meio a chuvas, enchentes e duas suspensões, marcou o reinado da rainha Joyce Prokno e das princesas Heloisa Hort e Edna Louise de Oliveira. Elas precisaram de muita resiliência para representar a festa em momentos tão difíceis, mostrando que para fazer parte da realeza, precisa ter mais do que apenas beleza. Tentando transmitir o nosso sentimento para quem não conhece, para que sinta essa vontade de vir conhecer. Não somente para quem é de Santa Catarina, para o Brasil, mas também para o mundo, que a gente sabe o alcance que essa festa tem. É uma responsabilidade muito grande, que a gente tentou levar da melhor maneira possível, de todo o nosso coração, e a gente sai com a sensação de missão cumprida realmente. Eu passei a sentir a grandiosidade que tem a Oktoberfest para Blumenau e como Blumenau faz a diferença para Santa Catarina e para o Brasil num todo. Então a gente, mesmo sendo blumenauense, tem coisas que a gente não para para pensar, né? Às vezes olhar a nossa cidade com os olhares do turista é diferente. Ah, é muito gratificante. A gente caminha e vê, principalmente as crianças, né? Elas amam muito, elas ficam esperando a gente dar um tchauzinho, um alô. E é muito legal, é muito legal o carinho das pessoas pela gente. Joyce, Heloísa e Edna se despedem oficialmente do reinado neste domingo, quando será escolhida a nova realeza para a 39ª Oktoberfest. Grande abraço, Jorge Tais e amigos legados aqui no Jornal de Blumenau. Ontem, pelo Campeonato Estadual de Voleibol Masculino, a equipe da Pan perdeu em casa o primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual para Joinville. 3x7x1 foi o resultado da partida. A equipe joga daqui a pouco em Joinville, o jogo da volta. Se o Joinville vencer, vai ser o Campeão Estadual de Voleibol Masculino. As duas equipes jogam a Liga Nacional ou a Superliga de Voleibol Masculino. Ontem, pela estreia ou na estreia do técnico Juninho no comando técnico da equipe do Blumenau Futsal, a equipe blumenauense perdeu para o Joinville Corona Futsal pelo placar de 2x0 aqui no SES. O Juninho chega para montar e planejar a temporada 2024. Ainda existia uma esperança, uma vitória contra o Joinville ontem, uma vitória contra o Joaçaba. No sábado, poderia botar o Blumenau na próxima fase estadual. Não aconteceu. O Blumenau eliminado, apenas cumpre tabela no sábado lá em Joaçaba. O Blumenau Sporting treinou agora há pouquinho novamente na Associação Atlética Metis em Timbó para a partida de domingo contra a equipe do Imbituba. Por enquanto, o Gabriel Aires, o atacante da equipe do Bec, não está confirmado para a partida do próximo domingo. O artilheiro sofreu uma lesão contra o próprio Imbituba ainda na fase. Ficou fora do jogo contra o Tubarão e contra o Imbituba. Os ingressos custam R$ 20,00 a partir das 13h domingo nas bilheterias do estádio Irving Blaze. Lá na cidade ideal, o torcedor vai poder comprar antecipado. Bola rola por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A. Bragantino e Atlético Mineiro, Fluminense e Goiás, Atlético Paranaense e América Mineiro, Cruzeiro recebe o Bahia, Palmeiras e São Paulo, Cuiabá e Corinthians, Grêmio e Flamengo. Jogos desta noite da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Amanhã a gente destaca mais informação aqui no Jornal de Blumenau, Jorge. Hoje é o dia do dentista e a seguir nós vamos falar sobre os desafios desta profissão. Voltamos já. Dicave Volvo Referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa a estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau. As margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Há 50 anos nasceu uma rosa e dela floresceu a esperança. A Rede Feminina de Combate ao Câncer presta serviços gratuitos de apoio de prevenção do câncer do colo do útero. E diagnóstico precoce do câncer de mama. São 5 décadas de carinho, acolhimento e melhoria na qualidade de vida. Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau. 50 anos. Histórias que florescem em esperança. Cooper Fest. Ofertas para brindar e economizar. Ofertas válidas para 26 de outubro na Cooper Super. Mangatome ou tomate longa vida, preço cooperado R$ 5,98 quilos. Banana prata ou batata inglês escovada, preço cooperado R$ 2,98 quilos. Cochão duro bovino Montana R$ 29,95 quilos. Cerveja Itaipava, 350 ml, preço cooperado R$ 2,39 cada. Beba com moderação. Cooper Super. Compre também pelo minhacoper.com.br. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau. Agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje para falar dos desafios da provisão dentista. Hoje é o dia nacional do dentista. E o doutor Paulo Gutierrez está aqui com a gente para falar conosco. Obrigado pela visita, doutor. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Quais são os principais desafios dessa profissão tão importante? Jorge, hoje o desafio da profissão é bastante amplo. A odontologia abriu demais o campo dela. E os desafios tecnológicos, eles estão tendo que ser superados a cada dia, porque a inovação está sendo muito corrente. A gente está num encontro hoje, a tarde toda. E a gente falou muito dessa tecnologia e do avanço que a odontologia teve nos últimos 15 anos, que foi uma coisa, assim, absurda. O que era a odontologia? Quando eu me formei, é 25 anos atrás, onde não existia nem material para fazer a restauração branquinha dessa do dente do fundo, só era permitido para os dentes da frente. E hoje a gente faz impressão 3D da restauração em bloco de cerâmica e coloca no dente. Além do escaneamento da face do paciente por planejamento, todo o planejamento de implante virtual, todas as tecnologias 3D que existem hoje se torna um grande desafio, principalmente para quem já tem um tempo a maior de formado, que tem uma realidade um pouco distante da tecnologia, o jovem tem uma facilidade de acesso a essa tecnologia, mas a humanidade, o comportamento do ser humano também mudou. Antigamente a pessoa procurava dentista porque tinha dor. Dor de dente, né? E ela queria resolver o problema da dor. Hoje não. Hoje as pessoas procuram dentista porque quer um bem-estar, quer se sentir bem com ela mesma. Então é um grande desafio esse de lidar com a tecnologia e de lidar com um novo ser humano. Além disso, a profissão dentista, né? O dentista não é mais só dentista, essa que é a realidade, né? Abriu-se um leque aí também nessa questão, né? É, o dentista hoje ele avançou dentro de uma área, de um campo que não era utilizado antigamente, não era tão explorado, justamente porque não tinha muita tecnologia para explorar esse lado. Então eu falo do quê? Da parte estética da face, da parte de tecido mole, pele, músculo, de perfil de contorno, onde antigamente o dentista e a população em geral vê o dentista que trata dente, né? E o dentista não trata só dente. A nossa área de atuação, e sempre foi, e é regida pelo Conselho Federal de Odontologia, que é toda a estrutura da glabela até o ocioide, que é esse osso do pescoço. Então, face e pescoço, a parte inicial do pescoço, ela é da competência do dentista. Então hoje a gente faz, trabalha com o lipo de papada, essa remoção do excesso de pele, de gordura que tem, bleferoplastia, que é esse excesso de pele que a população depois de uma certa idade começa a ter, os implantes faciais para ter mais bochecha, ângulo, mais queixo. A gente da área da bucomaxilo, que é a cirurgia, que é muito conhecida pelo trauma da face, a gente atua muito dentro do hospital, a gente já trabalha desde sempre na reconstrução dessas estruturas. Então o indivíduo sofre um acidente de carro, quebra o rosto, quebra os ossos da face, desloca o olho de posição, quem faz a recolocação e desde sempre, quem fez isso daí é um cirurgião dentista. Então a gente já atuava nessa área, porém na parte reconstrutiva, principalmente de traumas. E hoje a gente acaba atuando na parte estética, até rinoplastia, para dar um aspecto visual, como a gente falou, porque evoluiu a tecnologia e evoluiu também a área de conhecimento tecnológico, os produtos tecnológicos dessa área. Veja só, com toda essa evolução, a formação desses profissionais hoje, dentro do mundo acadêmico, atende às necessidades de mercado, os desejos das pessoas? Não, infelizmente não. E aí nós temos um degrau gigante entre o anseio da comunidade, entre as tecnologias disponíveis hoje no mercado e a formação básica do cirurgião dentista. Vou dar como exemplo, na época que eu me formei, onde as faculdades eram em torno de 4 anos e meio, 5 anos. Há 25 anos atrás. Hoje, com todo esse avanço, com toda essa amplitude, essa gama enorme de atendimentos que o dentista faz, a graduação está em 4 anos. Então, reduziu-se o tempo de formação do profissional e ainda existem faculdades que são noturnas, que acabam sendo de meio período. Então, esse dentista, ele chega no mercado de trabalho muito pobre de conhecimento. Pobre, inclusive, de coisas básicas, de áreas básicas, mesmo na área de restauração, de anestesia, que seria o básico para o nosso profissional, ele chega com uma informação muito pouca. E aí, ele alamancar esse degrau significa fazer muitos cursos de prós de graduação para conseguir ser um profissional de ponta. E tem tanta coisa aparecendo. Muita coisa aparecendo, boas e ruins. Hoje, a gente vê muita iatrogenia, que são as falhas causadas por profissionais, por dentistas mal qualificados, e aí margem nos jornais, por falta de conhecimento técnico. Às vezes, o profissional, ele resolve entrar numa área onde ele não tem esse conhecimento técnico, ele avança, ele faz o procedimento, mas aí existe alguma complicação, ele não sabe tratar a complicação. E aí, onde vão ter os agravos. Então, eu falo para os meus alunos na pós-graduação, aonde não trate nada que você não saiba tratar a complicação. Porque é o princípio básico. Se você causou um problema, você tem que saber tratar, dar solução para aquele problema. E às vezes, esse problema, Jorge, ele foge das nossas mãos. Depende da cicatrização do paciente, do quadro de hipertensão que ele existe, de uma hemorragia que pode acontecer, de um vaso que acaba sendo lesionado, até no pós-cirúrgico, mas o profissional tem que saber tratar as complicações. E conhecer bem o paciente na medida do possível também, né? Conhecer bem o paciente. O paciente não é só dente, o paciente não é só boca, o paciente não é só rosto. O paciente, ele é um indivíduo com sentimentos, desejos e anseios, que vive num contexto social, que tem a opinião da família sobre aquele paciente. E isso é importante até numa tomada de decisão. Vou fazer um implante, vou tirar todos os dentes. A família está de acordo ou não. Existe, ele não é um indivíduo sozinho, ele é um indivíduo dentro de um meio, de um contexto. E o profissional de saúde, na parte de acolhimento desse paciente, tem que entender muito bem isso. E entender em que meio esse paciente está inserido. E propor, a partir disso, o melhor tratamento pra ele. Aquilo que vai satisfazê-lo na parte estética, funcional e emocional. Doutor, o que a gente vê é cada vez mais clínicas sendo abertas aqui na cidade, né? É difícil você passar em um bairro, em algum local, e não ver lá uma clínica especializada na saúde bucal. Seja ela mais pra estética, seja ela mais voltada pra saúde. Como é que é esse mercado aqui em Blumenau? Tá, isso daí é impacto de duas coisas que acontecem. Primeiro é que nós somos o país que tem mais dentistas no mundo. Já somos quase meio milhão de dentistas. Segundo é porque somos o país que tem mais faculdades no mundo. São mais de 400 faculdades de odontologia no Brasil. E o terceiro é que o mercado... Essa questão mercadológica da odontologia, como a população está procurando muito, viu-se como um meio, um filão de financeiro, de ganho. E aí começaram a abrir as redes de odontologia, as grandes redes. E hoje, pra você ser um dono de uma rede, de uma rede de clínicas de dentistas, você não precisa ser nem dentista. Basta você ter o dinheiro pra investir, você ser um empresário, e você vai falar, vou abrir uma clínica, botar os dentistas pra trabalharem pra mim. E isso daí fomentou demais a impulsão de muitas clínicas. Então hoje tem muita gente gerindo a odontologia que não faz parte da odontologia. E aí começam a ter os problemas. Porque o fruto desse trabalho não é a saúde do paciente, mas é o empresário que está visando lucro. Se ele for um empresário coerente, ele vai ter a responsabilidade com o paciente. Se ele não for, ele vai ter a responsabilidade com o lucro que ele vai ter no final. O que se prevê para o futuro dessa profissão? Bom... Hoje o senhor passou o dia discutindo isso, né? Discutindo isso. Discutindo técnicas de abordagem, gerenciamento e administração de consultório e saúde mental do profissional. Porque o profissional da saúde, médico, principalmente pandemia, enfermeiros e o dentista, ele acaba sendo muito sobrecarregado emocionalmente pela... Sabe que uma vez saiu um estudo, na década de 90, que o dentista só perdia para piloto de caça e nível de estresse de trabalho. Olha como é estressante a vida da odontologia. E aí vários colegas com burnout, síndrome do pânico, por conta desse estresse. Mas o futuro da odontologia, ela está muito ligada à tecnologia realmente. O avanço da tecnologia, cirurgias cada vez menos invasivas, mais delicadas. E hoje se estuda muito o célula-tronco. Então o meu anseio e meu desejo é que a implanta odontia, ela acabe e a gente consiga, a partir da célula-tronco, desenvolver o dente que o paciente precisa. Renascer o dente? Renascer o dente. Depois de adulto? Depois de adulto. Esse é o caminho que ela está se tomando. Hoje a gente já consegue trabalhar com enxertia de osso, com esse princípio, com células-tronco, onde a gente injeta células-tronco na região e a gente consegue ter a regeneração do osso. Mas o nosso sonho ainda é regenerar o próprio dente, fazer nascer um dente novo. Mas será que é possível, doutor? É possível. É possível. E em laboratório já se conseguiu. O difícil não é fazer criar o dente, Jorge. O difícil é saber qual dente vai nascer em qual lugar. Você não pode fazer nascer o molar na frente. Entendeu? Entendeu. E aí que está a questão. Não é só o dente, mas qual dente vai nascer no lugar, qual formato e o tamanho desse dente. Ele tem que ser compatível com o dente que está na boca do paciente. É, tem que vir no lugarzinho certo. Tem que vir no lugar certo. E a inteligência artificial pode mexer também com essa profissão? Muito. Desde a área de diagnóstico. Então, por exemplo, hoje já estamos a um passo disso, onde os exames que a gente pede para os pacientes, uma radiografia panorâmica que todo o paciente acaba conhecendo, que é um exame bastante difundido, e ele vem com o laudo do que está acontecendo na radiografia. A inteligência artificial já está a um passo dela dar o laudo. Não precisa mais de um olho humano para poder identificar as patologias e o que está acontecendo naquela radiografia. Que o olho humano, ele tem várias falhas. A tecnologia também tem e é por isso que eles estão aprimorando. Mas a parte de diagnóstico vai ser muito utilizado pela odontologia. Outra coisa são as projeções que a gente tem. Por exemplo, a gente que trabalha com cirurgia otognática, que é a reposição dos ossos da face, aquela pessoa que tem o queixo muito para trás, ou aquele queixo bem projetado, e a gente faz todo um planejamento virtual. Com certeza, a inteligência artificial vai ajudar muito a gente a conseguir colocar um melhor perfil de rosto para aquele paciente dentro dos anseios do paciente e do biotipo que ele apresenta, biotipo familiar. Isso facilita porque vai baratear os custos com o tempo e também vai trazer mais precisão ao planejamento, por consequência, ao ato cirúrgico. Doutor, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo Dia do Dentista. Eu que agradeço o convite. Também desejo um ótimo dia aos colegas que trabalham com muito amor e zelo pela sua profissão. Parabéns, colegas, pelo Dia do Dentista. E aqui nós fechamos a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.